Olha essa porra, eu tô aqui em cima do caminhão, a galera em cima do caminhão, olha essa porra aí, olha como é que tá isso aqui, olha aí, pelo amor de Deus, tá chegando gente, olha aí, setembro de 28, 10 e meia da manhã, olha o bicho pegando, olha a minha mulher lá embaixo, maninha, que que é isso gente, olha aí, tá tudo amarelo, verde, olha aí, Olha essa porra, e muita gente chega, né, nós de Brasília!